Boa noite a todos. Quero deixar registrado aqui que no dia 4 eu fiz uma reunião com os protetores de animais de Itaperuna. Temos quatro ONGs e vários protetores independentes. E chegamos à conclusão que precisamos de algo para conter natalidade. E o prefeito Alfredão se dispôs a ajudar. E o secretário de Saúde, Marcelo Ferreira, já colocou à disposição a castração. Amanhã já terei a reunião para a gente encaminhar para que todas as ONGs e todos os protetores tenham acesso a essas castrações. Também tem um castramóvel que já foi depositado um dinheiro da deputada Soraya. Soraya, não é o nome dela? Isso. E esse castramóvel, ele vai poder ajudar muito nos distritos que sofrem muito retiro, raposo. E quero dizer que vou lutar por essa causa, juntamente com outros vereadores aqui que já demonstraram. Quero ajudar que o Marquinhos de Retiro, o vereador Marquinhos de Retiro, o vereador Jefferson de Boaventura, o vereador Sinei, foram os que demonstraram já para mim que querem estar junto comigo nessa luta que vai muito além só do animal. porque esses animais também trazem doença para a sociedade. E temos surto de sinomose e não é tão simples como às vezes as pessoas pensam. Meu nobre vereador Glauber, estou totalmente de acordo com o senhor em relação a voltar às aulas. Sim, é necessário. Eu, como mãe, tenho quatro filhos em casa e sei como que funciona, muito bem. As crianças estão indo para o polio esportivo, as crianças estão saindo, indo para o mercado. Por que não ir para as escolas? Mas não concordo com a questão de ser falado das obras da escola. A secretária Tereza Cristina foi uma das melhores secretárias até hoje. recebeu vários prêmios na educação e foi uma educação de muita qualidade quando ela esteve como secretária no outro governo. E eu, falando aqui como sargento Cristiane, que esteve de frente de um projeto chamado Primeiro Acorde, no ano passado, na escola Humberto de Campos, na escola Oscar Jerônimo. Estive nessas duas escolas o ano todo em prol desse projeto, que é lindíssimo, se vocês não conhecem. É um projeto da Polícia Militar, onde o policial dá aula fardado de violão de graça para as crianças nas escolas. E a escola Humberto de Campos não tinha nem condições de receber esse policial militar lá. Não tinha lugar, porque chovia dentro da escola, quando chovia, não tinha sala, não tinha nada. Então, assim, o governo do Alfredão entrou agora, tem um mês. O outro governo ficou quatro anos e não resolveu o problema da escola. O Oscar Jerônimo não tinha uma sala para receber esse policial militar. Sabe aonde que ele dava aula? No refeitório. Então, também eu acho que não devemos chegar aqui com um mês e cobrar da secretária, do prefeito, algo que não foi feito há quatro anos, que poderia ter sido feito e não foi. Vamos também ser compreensivos e esperar um pouco, porque tem um mês só de governo. Eu não fui designada líder do governo, mas eu me senti no dever de falar da secretária de Educação, Tereza Cristina, porque ela está se desdobrando para conseguir dar aos alunos, mesmo que seja aula online, mas uma aula de qualidade. Eu tenho filho que estuda no colégio público. E foi muito difícil acompanhá-lo nas aulas. Então, ela está se desdobrando para conseguir, já iniciou a aula. Quando você citou de vídeos, sim, até vi os vídeos que foram postados, sim. Mas está sendo feito algo para que haja condições de contratar pessoas para limpar as escolas. Ela não teve como contratar ainda. O vereador Carlin estava junto comigo quando nós estivemos lá. E ela está fazendo todo o processo para ser contratado aí, esses profissionais, para que resolva isso. Estou totalmente de acordo com o senhor. Os alunos têm que voltar para as aulas. E Marquinhos, vereador Marquinhos de Etiro, excelente a sua colocação da ecoterapia. Excelente. Vivi fez um trabalho excelente, não é, Vivi? Vereadora Vivi. Ah, sim. Eu pensei que era ela. Porque eu lembro que era um trabalho excelente que era feito lá. Temos que nos unir para que isso aconteça, porque esses pais precisam dessa ajuda. Quero falar que, em relação aos surdos, eu estive na Associação dos Surdos. Conheci a necessidade deles e fazer um requerimento para que exista mais acessibilidade para eles, mais intérprete, que tem intérprete nas escolas, que tem intérprete aqui na nossa Câmara, porque eles querem assistir. E precisa desse intérprete aí para eles. Deficiência não tira a pessoa do convívio. Ela tem que estar presente no convívio. Mas desde que ele tenha condições para estar. Eu estive nos Estados Unidos e fiquei apavorada com o que eu vi lá. Porque lá você vê deficiente toda hora, todo momento que você vê um deficiente. Graças a Deus que lá tenha condições para que eles andarem. Mas a gente também tem que lutar para que nossa cidade também tenha. Que nosso país também tenha isso. Porque os deficientes no Brasil só ficam dentro de casa. Conheço deficiente de retiro que não sai dentro de casa. Então vamos lutar para que nosso deficiente tenha acessibilidade. Para que nós consigamos isso também. Muito obrigada.